Bom, Felipe, para mim é assim, eu fico de certa maneira emocionado que eu vejo que um projeto como esse da Arca, que é um projeto que mexe com a Arca Educação, que tem preocupações semelhantes às minhas, e que traz a história da Paraíba, a história da cidade de João Pessoa, das ações culturais, das ações de guerrinha cultural que a gente realiza por lá, para São Paulo, para essa região do ABC, região da Zona Leste, que é onde a gente tem atuado, na FEBEM, e chegar num momento como esse, na Arca, fazer esse intercâmbio, sentar com a direção da Arca, que é uma ONG que mexe com a dedicação de artistas, e conseguir realizar um trabalho como esse, que certamente outros trabalhos como esse dirão que é do nosso interesse que isso possa ocorrer, e vai chegar um momento em que a gente possa levar também esse pessoal daqui, de Ribeirão Pires, lá para uma pessoa, para uma atividade por lá. Obviamente esse foi o primeiro contato, o primeiro momento de uma relação afetiva que vai durar durante um bom tempo, enquanto a gente tiver vida por aqui. Esse documento que você fez aí, ele registra exatamente essa parte da história, da minha história, da história da Arca, né, e para mim é fundamental. Por acaso, nesse momento, há o outro documentário, que é o documentário. Quem vê esses dois, tanto esse da ONG, feito por você, o Carme da Palavra, quanto o Bilal, o Alimento para a Guerreira Cultural, vai ter exatamente a ideia do que é que passa pelas nossas cabeças, sei lá, 20, 30 anos à frente, né, o que é que a gente estava pensando, o que a gente estava querendo, que ideias a gente estava tendo, que condições a gente estava, né, vivendo para produzir uma ação como essa, que é o conhecimento também. Mas essa simplicidade, ela reflete exatamente todo um trajetório, né, toda uma história, todo um procedimento, né, de arte, educadores, que é exatamente aquela parte da vida em que não, a preocupação não é só vender o produto da arte, né, mas também conseguir dialogar criticamente, criativamente, com outros segmentos, com outras pessoas, para que tenham preocupação com o outro, né. Esse é um dado interessante. Isso complementa aquilo que a gente vem falando lá em João Pessoa e aquilo que a gente vem falando aqui em São Paulo. É possível se criar essa ponte, entendeu? Essa ponte sonora, essa ponte da amizade cultural, né, que a gente tanto fala, né, é porque não é tão simples, não é tão fácil, é difícil isso. Chegar nesse ponto aí é difícil. Ver um resultado desse ano. Exatamente. Mas aí as pessoas se procuram, né, e se acham. E esse é o resultado de um... Aí a prova, né? Um diálogo desse, exatamente. Um diálogo desse tipo. Para mim, eu estou, assim, satisfeito. Gostaria que, mais vezes, a gente pudesse sentar para conversar, para tocar, né, esse trabalho do Carte da Palavra que você fez, ele vai circular lá, pelo Nordeste, eu vou... A oportunidade que eu tiver de levar o do Jaguane de Garne, né, eu vou levar esse daí também. Acho que uma coisa vai complementar a outra, fora a poesia e a música que a gente faz na hora. Você pode ter certeza que o que você fez não ficará na gaveta. da Péuane. Por que? Vamos lá. Fala. Fala. Comenta um pouco aí o que é que tu faz achando. Você viu aí? Você acaba de viver a sua estreia no Paulo, justamente em Ribeirão Pires. Como é que você se viu aí? Você já participou desse trabalho, quando você participou do trabalho ou não foi? Foi lá no SESP. O SESP do Ipiranga. Junto com? Isso. Junto com? Não. Então, é o nosso trabalho do farinha digital, que já é o nascimento plantado aqui em São Paulo que gerou. Um trabalho novo, um CD, que agora vai estar sendo lançado nesse final de 2007 lá no Nordeste e é também em São Paulo. Nesse circuito de SESP de São Paulo. O Juan está vindo para cá agora. Ele está começando. É um menino que está se entrosando com o meio. Eu espero que ele estude mais, se motive a estudar e poder contribuir melhor. E é isso. A história é essa. Não há-se também nada. Nada é mágico. Isso é muito difícil. Você tem que empurrar, tem que cavar. E o dia vai chegar. Certamente um dia vai chegar para você. E chegar não significa pagar dinheiro não. Significa você estar bem com você mesmo, estar satisfeito com o que você está fazendo, satisfeito com as relações que você está criando e mantendo. Isso é uma conquista. Um amigo, um humano, a busca no outro, quando você se encontra, é fantástico. O resultado é impressionante. Gosto demais. Beleza. Obrigado. Obrigado você.